Chamada do recortado Do recortado Vou passar aqui pra vocês algumas opções Vocês escolham a que vocês gostarem mais Ou a que for mais fácil Vou passar da mais fácil pra mais difícil Primeira opção Em vez de entrar direto aqui no ciclo sétimo Antes a gente faz uma matadinha E uma subida Só Mata, sobe E vai É ó Uma chamadinha simples Não é o que a gente mais escuta Nas gravações dele Mas pode ser uma boa opção pra você Que tá começando aí no recortado Rasgueio sem matada Sobe E entra Rasgueou, subiu Entra Músicas como A coisa ficou bonita Eu tenho a impressão de que ele usa Pelo menos é o que eu escuto Rasgueia sem matar E entra É isso Fica bonito O que eu rasgueio pra você que não sabe É só você Passar ali Mínimo Anelar Médio Indicador Nessa ordem Só que você não vai passar os dedos Um de cada vez Como eu tô fazendo aqui Você vai passar os dedos Como se você quisesse desenhar um círculo no ar Ó Tenta fazer isso Caso você não consiga Vai brincando mesmo Não tem um exercício Uma dica Um atalho É só você tentar fazer o efeito mesmo Isso aqui não dá pra treinar devagar Você tem que realmente Pegar a coordenação De passar os dedos Dessa forma Como se estivesse abrindo um leque Levi Ramiro Grande violeiro Ele falou É como se você estivesse fazendo o movimento de roubar Né Só que é o contrário Pra fora Né Ó Então fez o rasgueio Subiu Começa Tá Mas em músicas como Falou e disse Por exemplo Né Que era o bambico na viola Mas Em diversas músicas do Tião Ele fazia Também A O rasgueio Seguido da matada Ó É uma coisa só A gente fala seguido Porque você pode imaginar Que Você começa o rasgueio Até o dedo médio E quando chega no indicador Você já emenda Com a matada Que a gente tem feito Né Com o indicador Né Ó É importante Ela tá bem sequinha No final E aí você sobe Então você vai ter esse efeito Aqui Né No exercício Então a gente vai fazer Chamada E o si com sétima E aí Faz de novo Porque o nosso objetivo aqui É fazer o máximo possível De chamadas Para dominar a chamada Né Então como que você pode Estudar a chamada Dessa forma Ó Dois Um E 80 BPM Tá Deu pra entender Como que você pode exercitar Depois você acelera Se em 80 estiver muito rápido Baixa um pouquinho Ó Vamos fazer aqui no 70 Por exemplo Tá Se você ainda tá aprendendo Né Ó E qual que é uma boa meta Pra você chegar no metrônomo É sempre na faixa de 100 Que os pagodes Geralmente giram em torno de 100 Né Dois Três E Um Dois Três E Acho que deu pra entender o exercício Né Comenta aí Ok Assim que você pode estudar a chamada E aí Lá Um E aí E aí E aí Obrigado.